O presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia na base aérea de Anápolis, em Goiás, em comemoração aos 60 anos de ativação do primeiro grupo de transporte de tropas da Força Aérea Brasileira. E também da entrega da Distinção Zeus, homenagem dada àqueles que participaram do desenvolvimento da aeronave KC-390 Millennium. Durante a cerimônia, a Força Aérea recebeu mais uma aeronave entregue pela Embraer. Esta já é a quinta aeronave desse modelo a ser entregue à Força Aérea Brasileira. A primeira chegou em 2019. Nesses dois anos, o KC-390 fez história e participou de momentos marcantes, como missões humanitárias no Líbano e também no Haiti, logo que houve o terremoto este ano. Foi essa aeronave a responsável por transportar diversos suprimentos para o combate à pandemia da Covid-19 no Brasil, como contêineres de oxigênio para o Amazonas, quando o Estado enfrentava a maior crise do sistema de saúde. O KC-390 também socorreu a população do Amapá com geradores durante o apagão de energia elétrica do ano passado. Eu tive a oportunidade de mobilizar diversos geradores e perceber a recepção que nós tivemos naquele momento, a ajuda que nós pudemos prestar, entregar na mão daquele que está precisando. O KC-390 é a aeronave de transporte aéreo militar mais moderna do mundo nesse porte. É o primeiro avião da FAB capaz de receber combustível e abastecer outras aeronaves em pleno voo, além de ser o maior e mais rápido avião de transporte de carga da Força Aérea Brasileira. Chega a aproximadamente 800 km por hora e pode transportar cerca de 20 toneladas, além de ser a maior aeronave produzida no Hemisfério Sul e com a tecnologia mais avançada. A gente consegue fazer muitas missões com uma única aeronave e também a preparação das tripulações, ela é mais simplificada por ser uma aeronave nova. Com tantos atributos e conquistas, a chegada do 5º KC-390 à Frota da Força Aérea Brasileira é motivo de comemoração. A cerimônia de recebimento da aeronave aqui na Base Aérea de Anápolis conta com honrarias militares e a presença de autoridades. Mais um momento que marca a nossa história, a história da Força Aérea Brasileira, reequipando-se, renovando a sua frota. Ainda mais, algo que vem de tecnologia 100% brasileira. Ainda mais